Pessoal, ontem eu perdi um filho, um amigo, um companheiro de 15 anos, praticamente 16, devido à idade, né? Os cachorros, que pra mim são anjos enviados por Deus, eles vivem muito pouco. E ontem eu perdi ele, pra mim foi uma grande perda. Eu fiz um vídeo com ele em 2019, uma partezinha de um vídeo, olha só o vídeo aí. Tá vendo, Simba? Tudo isso onde o fogo pega, tudo isso onde o fogo tá lambendo, tudo isso é seu. Tá vendo aqueles bichinhos lá? Aqueles bichinhos lá no canto? Também faz parte do seu reino. Também faz parte do seu reino. Tá vendo aqueles lá? Não, aqueles não. Aqueles que estão cruzando, talvez não faça parte do seu reino. Aí a girafa voadora da Amazônia passando aqui, Simba, olha só. Eu não curti a girafa voadora. Aí, ó, o rinoceronte voador também passando, olha lá. Eu não sabia que o rinoceronte tinha tromba daquele tamanho. Na verdade, o rinoceronte não tem tromba, né? Então deixa essa parte quieta, deixa essa parte quieta. E é uma dor que parece que tira o nosso coração do peito. Então eu só queria deixar aqui esse recado pra vocês. Aproveitem as pessoas e seus bichos, que pra mim são filhos. Aproveitem o máximo o lado de vocês. Porque o tempo passa e eles vão. Eles vão embora. E ele foi um grande amigo, um grande companheiro, um filho. E eu sei que ele tá num lugar muito bom. Muito bom. E é isso que eu queria falar a respeito dele. É isso. Aproveitem. E exatamente ontem, pessoal, me mandaram um vídeo de um cara chamado Guilherme de Padua. Que foi um cara que, nos anos 80, assassinou uma colega de trabalho junto com a ex-esposa dele. E me mandaram esse vídeo dele pedindo desculpa pra mãe da Daniela Pérez, a Glória Pérez. Eu não consigo mensurar o tamanho da dor que essa mãe deve ter sentido. Mas o que eu consigo enxergar é que, como no Brasil, a gente urgentemente precisa, precisa mudar essas leis penais. Um cara que era pra apodrecer na cadeia. Em qualquer país sério, ele apodreceria na cadeia, ele pegaria pena de morte. O doente ainda tem coragem de falar que é pastor. Hoje tá solto, andando pelas ruas. Depois de ter tirado uma vida de uma jovem com 18 tesouradas. Não só ele, mas a ex-esposa dele também. E aí tem coragem, cara, de fazer um vídeo pedindo desculpa, se fazendo de coitadinho. Aí você vê como que são as leis no nosso país. Quem pegou prisão perpétua foi a mãe da menina que morreu. Foi o ex-marido dela. Foi a família dela. Quem pegou pena de morte foi a menina que morreu. O cara e a mulher, eles já estão soltos, andando na rua pra lá e pra cá. E aí, como me mandaram esse vídeo ontem dele pedindo desculpa, desse cretino, pelo menos na minha opinião. E é claro que ele ia fazer um vídeo pedindo desculpa, né? A HBO lançou um documentário mostrando quem de verdade é ele e a ex-esposa dele. Mostrando todos os fatos ponto a ponto que eles fizeram com a menina no passado. E aí, na cabeça doente dele, o que ele achou? É uma boa ideia fazer um vídeo me fazendo de coitadinho e pedindo perdão. Aí você vê, em 30 anos, o cara não mostrou arrependimento nenhum. Aí agora, que sai um documentário mostrando quem é ele de verdade, aí está muito arrependidinho. É coitadinho, agora virou coitadinho. Eu vou colocar o vídeo bizarro dele tentando pedir perdão, interpretando, na verdade, na minha visão, né? Mas já pega um balde, porque pode dar ânsia de vômito. E, pessoal, já compartilha esse vídeo pra mais pessoas verem o fato de verdade. Porque amanhã ou depois, pode ser um doido fazendo isso com a sua família. E aí, depois de 7 anos, o cara está andando na rua, fazendo um videozinho, falando que virou pastor. Olha o nível da cara de pau, velho. O nível da cara de pau. Olha isso. Olha a cara do anjinho. E agora fala até mansinho, tá? E lembrando, pelo que parece, ele tirou, ele e a ex-esposa dele tiraram a vida da menina, porque a escritora da novela, na época, era a mãe da Daniela Pérez. Aí, como o personagem dele começou a diminuir, tem menos cenas na novela, fizeram essa barbaridade com a menina. Foram 18 tesouradas. E agora, diz que é pastor. É por isso que eu falo. O diabo, ele joga sujo. E, às vezes, ele manda até o estagiário fazer serviço. Muitas pessoas, inclusive algumas que se dizem cristãs, têm me julgado e declarado que não acreditam na minha conversão, porque não viram um vídeo meu com um pedido de perdão. Né? Pra família, pros amigos. É um cara de pau que se diz pastor, né? Ô, pastor de Araque, por que Deus não perdoa o diabo? Porque a decisão tomada pelo diabo foi uma decisão consciente e definitiva. Deus nos dá o livre-arbítrio e ele respeita isso. Sem isso, não haveria o amor de Deus. Só que as consequências, elas são irrevogáveis. Conseguiu entender agora? Além de cara de pau, acho que tem que ler mais a palavra, né? As pessoas que eu fiz sofrer com o crime que eu cometi. É que parece estranho pra mim um cristão lacrar ao julgar que uma outra pessoa não é cristão de verdade. Eu não tiro a razão de quem duvida da minha conversão. Até porque eu mesmo duvido muitas vezes da minha conversão. Ele mesmo acaba de admitir aqui que ele está interpretando. Uma pessoa que acredita em Deus de verdade, jamais falaria isso. Você que é cristão nunca duvida da sua? Não. Não. Eu muitas vezes acordo e pergunto pra Deus, mas eu creio no Senhor mesmo? Eu tenho fé? Eu amo meu próximo? Ou eu estou só por interesse? Ou eu quero, de alguma forma, encobrir a culpa, amenizar a culpa que eu sinto dentro de mim? Eu tenho tantos pensamentos. Eu não sou uma pessoa normal, é óbvio. É, uma pessoa que comete um crime com 18 facadas numa pessoa, realmente, né? A gente já observou. Né? Alguém que cometeu um crime tem mil pensamentos que não são comuns. Eu já fui uma pessoa normal? Eu sei a diferença entre alguém que não cometeu um crime e o que eu me tornei depois de cometer um crime. Então, são muitos pensamentos. Por exemplo, essa questão de pedir o perdão. Muitas vezes eu declarei que era o maior sonho que eu tinha, de poder pedir perdão pras pessoas que eu magoei. O cara tem problema, velho. Ele acha que uma mãe vai perdoar ele pelo que ele fez. Sério. Não tem nem como falar alguma coisa. E eu não sabia como fazer. É mesmo? Eu imaginava um encontro. Porra! Procurar advogados dela, do Raul Gazola, da Glória Pérez. Pensei em pedir alguém que intermediasse esse encontro. Eu não imaginava uma coisa pela internet ou por um vídeo pedido de um perdão. É um pedido de um perdão. E não é tão simples. Será que ela vai querer? Sério, eu não sei o que é mais inacreditável. Você vê ele solto ou ele fazendo um vídeo falando isso. Será que isso não é forçar uma barra? constranger a pessoa que já está sofrendo para que ela decida então se vai perdoar ou não? Faça muita coisa na cabeça de alguém que cometeu o crime. É mesmo? Não é tão simples quanto as pessoas pensam. Nossa, a gente está com tanta peninha de você. Será que esse vídeo tem o peso que precisaria ter? Não foi isso que eu imaginei. Mas talvez eu nunca vá ter uma oportunidade real de pedir perdão. Por isso, Glória Pérez, eu te peço perdão por todo o sofrimento que eu te causei. Eu jamais esqueci daquele encontro na carceragem. Nunca esqueci. Raul Gazola, eu te peço perdão. Eu nunca esqueci do dia que eu fui chamado na delegacia. Você estava lá e se arrastou até a mim. Me abraçou chorando. E ali eu vi que eu era a pior pessoa do mundo. Nunca na minha vida eu senti algo igual eu senti naquele momento. É inacreditável escutar isso, velho. Nunca. Eu peço perdão aos familiares, aos amigos, a todos os que se envolveram com essa história, que se entristeceram, que se revoltaram. Eu sei que esse pedido de perdão talvez não vá significar nada. Mas eu quero deixar registrado não que isso vá gerar realmente um perdão, porque o perdão é um dom de Deus. O perdão tem mais a ver com quem perdoa do que com quem é perdoado. E se eu tivesse no lugar de vocês, provavelmente eu não perdoaria. Então eu não espero o perdão, mas eu deixo registrado aqui o meu pedido. a cabeça de alguém que cometeu um crime é muito diferente. Cara de pau, velho. Pra vocês terem uma ideia, nos primeiros anos, eu ficava noites e noites no meu pensamento, tentando me comunicar com a Daniela. pedindo perdão, tentando falar algo, como se ela pudesse me escutar. Eu não conhecia a Bíblia, principalmente aquela passagem que Jesus diz sobre o rico e Lázaro. E ali ele explica que não há esse contato. Quando eu conheci essa passagem bíblica, eu vi que isso era coisa da minha cabeça. E são tantos conflitos. Muitas pessoas oram por vocês. Muitas pessoas torcem pra que vocês possam continuar sendo exemplo, continuar fazendo grandes coisas. Não, esse cara, ele é tão patético, mas tão patético, que na época do crime, ele já preso, vários jornais colocaram ele como assassino. É óbvio, né? E vários jornalistas chamavam ele de assassino. E ele não falava absolutamente nada. De boa. Aí teve um jornalista que fez uma pergunta pra ele se ele participava de um grupo na época que chamava Os Leopardos, que era um grupo que fazia apresentação para homossexuais. E acredite se quiser, aí sim ele ficou puto. Ou seja, na cabeça dele, chamar de assassino, tudo bem. Agora, falar que deu rabo, aí já passou de limite. Olha como é doente, velho. E aí, o livro que ele escreveu na prisão, a mãe da vítima, né, teve que correr atrás pra poder cancelar esse livro. O lançamento do livro, na verdade, porque, pelo amor de Deus, né, o cara comete uma barbaridade dessa e ainda vai capitalizar em cima. Tá de sacanagem, né? Então, no livro, ele diz que depois, né, do crime, do acontecido, ele foi pra casa e ele foi se masturbar. Depois dele e da ex-esposa dele darem 18 facadas e tesouradas numa pessoa, ele foi pra casa fazer isso. Teve uma entrevista também que eu acho que ele deu pra Glória Maria que ele fala como se as 18 tesouradas, 18 facadas, um negócio desse. Ele se refere como se tivesse sido sem querer. como que alguém dá 18 facadas, tesouradas em alguém sem querer. Se um cara desse não tem problema, eu não sei mais o que é problema. E agora, né, devido a essa série da HBO ter colocado ele na mídia de novo, é claro, né, que o rabo fica igual antes dele entrar no grupo Leopardo, tá? Que não passa nem sinal de Wi-Fi, nem 5G. Aí vem com essa cara de pau, depois de 30 anos, ah, você me desculpe pelo que eu fiz, minha nossa senhora, compre um caminhão de óleo de peroba pra ser cidadão. Olha, o conselho que eu dou, se é que tem conselho pra dar pra um tipo de ser humano desse, é pra recolher a insignificância dele. Porque é isso que ele é hoje, né? Um ser insignificante. E pra quem ainda acha, ainda tem a coragem de achar que um cara desse é pastor, um ser sem relevância, que acha que tem relevância, lembre-se, a China consegue fazer produtos muito, mas muito igual ao original. Mas o falsificado, uma hora, ele sempre dá problema. Então, fica a dica aí. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você acha disso, que eu não sei nem classificar só no Brasil mesmo pra acontecer um negócio desses. Comenta aqui embaixo o que você acha, compartilha o vídeo, vê se você tá inscrito no canal, deixe seu like e assista o vídeo anterior a esse, eu vou deixar aqui. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu Anibal.